Vamos conversar com a Jeane Cristine aqui na UPR de Rosário e ela vai falar a respeito dessa primeira aula aqui, a aula inaugural do projeto Brasil Alfabetizado. Jeane, o que você tem a falar a respeito desse projeto maravilhoso aqui na UPR de Rosário? Nós estamos felizes até porque nós iniciamos aqui esse trabalho com eles fizemos um mapeamento de início, um levantamento de números de empresas que não sabiam ler e escrever depois desse número a gente fez uma prova com eles identificamos que alguns não tinham domínio de leitura, de escrita, nem de cálculo dentro desse mapeamento a gente fez esse levantamento e deu nesse resultado e hoje eles estão aqui, nós estamos felizes pelo trabalho desenvolvido e achamos que eles também estão felizes até porque é uma nova abertura para a vida deles, um novo início, um novo início para eles. Bom, a gente vai conversar aqui, como é o seu nome? Cristine. Regina, né? Cristine. Ah, o Cristina. Cristina, o que você está achando aí desse projeto Brasil Alfabetizado? Você que é professora e está fazendo parte desse projeto? Para mim já, eu entendo assim, que é um grande sucesso na vida deles, né? É mostrar que existe um novo caminho, um novo alizonte, um novo... Está se abrindo um novo espaço para eles, para dar oportunidade às pessoas, né? Que se sentem, assim, à margem, né? Não, não é. E está dando ciência, eu estou contundado para eles, de um novo recomeço. Para mim é um recomeço. É, nesse dia contante a sua mensagem aos internos que vão participar desse curso de alfabetização. Que eles realmente possam aproveitar, dar o máximo de cada um. E que eles possam, assim, realmente fazer valer e que eles não se intimidem diante das dificuldades. Porque aqui nós estamos querendo favorecer o melhor para cada um deles. Para que eles possam ter uma nova oportunidade. E assim como todos os outros, também, sucesso. Sucesso é a chave do negócio para todos eles aqui que estão nessa turma de Brasil Alfabetizado. Muito obrigado pela entrevista. Direto da UPR, de Rosário, para a Cisó da Notícias, informou o senhor.